Hoje dia 20 de janeiro de 2023, hoje está fazendo 28 graus e hoje é sexta-feira E a praça aqui das flores, a rua coberta, já está pronta ali pra estar recebendo os turistas aí Na temporada do verão agora, olha só, já tem bastante lojas ali Eles estão colocando o nome ali, que amanhã vai ter um evento dos motociclistas aqui Então vai ser bem legal, eu vou tentar estar mostrando pra vocês aí, que me acompanham aqui no canal E se quer receber mais dicas aqui da cidade de Nova Petrópolis, se inscreve aí no canal, nesse botãozinho vermelho Deixa teu like, comenta, que isso vai ajudar demais o canal Pra o algoritmo estar reconhecendo que o conteúdo está sendo relevante e recomendar pra mais pessoas Comenta, se inscreve aí? Olha só